o circo chegando na sua cidade né o começo o terceiro mapa eu gostei de assistir a gente estamos juntos amém e a sua também e a todas as nossas um grande abraço 2x3 deu hs o bicha tem espaço para trabalhar caiu o lmz caiu o device é só o rampos e um x1 tem roupa tem um kitzinho ali na frente e deu aí e deu Rampos em falou não nem preciso de kit relaxa salve mais um mês aqui fala do Ram você é bom no cartola eu sou eu sou bom vamos fazer uma aposta se fizer menos de 50 pontos solta 50 subs e se eu fizer mais e se eu fizer mais aí é uma pequena aposta em que só eu tenho risco é o liminha agora que mandou essa mensagem deve ser mensagem do liminha né ele que gosta de fazer uma aposta em que só ele ganha né e salve salve para comunidade do de ruim que leva CS lá no Facebook no Facebook comunidade do de ruim aí que leva o CS assim ali no Facebook game tamo junto viu salve eu e meus primos estamos tentando encaixar o time depois de quatro tentativas geral joga bem mas no o início é só patetada já podemos ser considerados gauleses resilientes olha com certeza um salve para o pandas né pandas BR tamo junto um salve para todo mundo que tá chegando um salve para o Guga o Marcos é um a zero para o time do Lipe comecinho de segundo round o time da Ense perdeu o round a gente tem uma cá três galha será que estando lá na terra onde nasceram grandes jogadores chegar no global vai ser mais fácil olha vai melhorar vai melhorar fácil voltar para o prata cara quando você for para a Suécia vai conhecer a inferno online Alan House a gloriosa Lan House a maior Lan House do planeta inferno online você vai gostar muito velho fazer um corujão lá 2x2 mano que tipo de round é aquele né o Pisto que você ganha e no segundo os cara tem muito mais a sua época de player e coagem esse sucesso é merecível caso alguém aí da tribo quiser acompanhar análises de games dá uma olhada no nerd chari lá no YouTube nerd chari no YouTube tamo junto viu muito obrigado dois a zero não é porque o time da Ense tinha mais arma que ia ganhar um round você acredita em mim sim né é nerd chari Frostpunk é tipo um motor esporte só que de sobrevivência pós-apocalíptica como assim a vitória da conquista é quem vacinas já continuem usando marca sim como assim Frostpunk é um motor esporte só que de sobrevivência pós-apocalíptica cara muito obrigado pelos quatro meses meus dias mais leves de três x para quatro e vinte né uma hora depois chegou a mensagem olha muito obrigado o device ele tá adorando jogar de bison velho adorando hoje o dia vai se ele tá me lembrar nem bison não foi só contra o me BR não viu tá aí opa 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 olha olha o rampos obrigado de nada de nada nossa tá aí tá aí tier vai se olha lá pegou carimbou é mais um eco do time da Ense a Anipi vem vem passando outra gente tem um trator F tinha três caras sendo uma racista no shit eles acharam que como tinha cem mil pessoas eles passariam despercebidos mal sabia eles que eu veria avô de mandaria o snick para o Paulinho eles foram tá chá dos estamos juntos viu estamos juntos tá aí ó Fiber polícia na área 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 na hora de voltar tá real né voltar às pistas né Eita olha o Snap mano aí um round a hora de o Snap cara muito forte tecnai nesse time vem aí velho olha malandro um aninho tamo junto viva tamo junto 3 patifaria 20 30 e 12 o resto ele vai ele salta mato primeiro faz ali a flecha aleluia né atire onde atirar vai chegando vai tomando o olé aí e aí e aí Pimba faz o round pistolinha colete até que nine até que nine cantou né até que nine aí cantou cara ó dá uma olhada né dá uma olhada no lance que eu falei para vocês da questão do desse time da índice jogando de TR eles são correria velho para quem falar nossa pá é saudades sessinho correria raiz tal malandro olha olha aí aí oi bom você pode mandar um salve para mexer a milena que é a pessoa que mais me apoia nessa jornada das livres que eu amo fazer um salve para mexer a milena pode desistir de fazer um salve para mexer a milena grande mexer aí que apoia o senhor né de valor e corra atrás e faça né por merecer e vai entrar de costas para o peru olá olá mano como que não olha o peru ali velho como que não olha ali aquela posição ali é o peru velho como que entra ali totalmente de copas para o peru e não vai querer levar velho duríssimo e tá lá vamos caminhando para o 4 a 1 velho se fosse contra brasileiro olhava né se fosse contra brasileiro olhava é sempre a mesma a mesma história eu só olho se tiver br né um salve para o Bergola o Éden José três meses um salto Zezé o Farca as mensagens estão atualizadinha agora né mensagens atualizadas para os senhores e vamos que vamos né vamos que vamos o galo 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 oi mais um mês de pastifaria salve boa sorte para o meu amigo ele que ainda não superou é só isso e é fico tal é um salve obrigado o JP Obrigado para você e para o amigo Eric e o Snap ele tá mandando até que 9 como cara não precisa nem mais de arma ele só quer de tec 9 o Lins o Lins né o LNZ abriu não tinha nada ele voltou LNZ será que é só LNZ ou é o poder de ser abreviatura de Lins né mas não sei se é vem a smoke já deu Nossa senhora o sphinx devolve é de Linus olha só o campus essa arma curta distância o cara tava com 10 ficou com 9 cara SM4 silenciada pelo amor de Deus velho o cara tava com 10 de HP tomou um tiro e ficou por mim velho mano TMJH tamo junto E aí beleza do amor rapso Conte ometro e EA se a normal você fosse M4 normal suspiriga não matado mesmo AMP4 silenciadas ela dá pouco dano velho parece de Tamam então pode mandar pedir antes de longe tá ruim de perto tá pior velho é o mesmo mano toda arma é ruim se não acerta o tiro mas acertou néopeus olha não é o mesmo ele tá gostosinho de jogar gostosinho de assistir tá gostosinho de jogar e tá gostosinho de assistir 13 meses é e aí ó salve tá um junto da ver a cabecinha tá 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 para dar na verdade eu falei que tinha diferença a m4 a 1s é silenciada ela dá mais dano e espelho muito em você vamos junto um salve para o meu amigo Eric para o Ismael salve Eric e salve Esmael ela dá mais dano na distância mas a queima roupa a m4 a 4 ela dá oitenta e nove e a 4 a 1s da 91 a média distância da oitenta e seis a normal noventa silenciada na Amazon de madrugada a gajota de manhã ela estava de 13 na promoção relâmpago consegui cancelar e comprar mais barato de sede eu falei dá uma olhada vocês aí né dá uma olhada que tá rolando o Prime Day da Amazon e tem mano ofertas no site inteiro você já tem o Amazon Prime dá uma olhada dormiu aí não dormiu vai carregando não vai é três agora vira 2x2 é apenas e tchau um x1 e deu resto tamo junto viu então toma mais esse edge aqui tamo junto Vitória Vitória Marcela obrigado por os três meses um amigo meu está fazendo um trabalho que precisa saber quanto custa para promover um evento de esportes numa arena como Mineirinho Maracanãzinho etc ter alguma ideia de que quem é ele pode contratar o Maracanãzinho o Mineirinho e o etc né você liga nesses ginásios e pergunta né tem a parte comercial desses ginásios que eles informam todos os valores e datas para locação né não é mano mas esses ginásios você consegue alugar tá ligado é só ligar lá pode ligar no ginásio que que eles vão te passar o setor velho tem um setor comercial você quer que eu fale o que cara liga lá e vê quanto é para ele aí aí que você arrasta velho aí que você arrasta cara compra para eles e não cobra nada é brincadeira velho eu acho que se às vezes você digitar no Google quanto é para alugar o Ibirapuera o ginásio deve ter lá velho alguém deve ter tido essa dúvida e ficou com preguiça de ligar lá e fez essa pergunta e alguém respondeu velho né um salve para o lan lan merck tamo junto um salve para o jogo jogado o FG Souza de smoking na C4 o rufus defuso bem-vindo nooosa recolheiros a Joia Madrigui para diminuir a sua cabeça não pois está tampando a luz solar olha obrigado por tudo gal gal Estamos juntos. Inspiração total. Paramos. Que Deus continue abençoando. Estamos juntos. Muito obrigado, Phil. Torcendo que a NIP ganhe esse mapa de dezesseis um para acabado. Algo essa partida. Ok. Cara, vocês pedem. Morumbi, trezentos e cinquenta mil. Maracanã, trezentos e cinquenta mil. Mineirão, trezentos e cinquenta mil. Maracanã, trezentos e cinquenta mil. Mas é o ginásio, cara. Não é o estádio, não. Ele quer alugar o ginásio, cara. Ué. 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 Posso olhar? Tamo junto? Senhora? Senhor Gel, eu olho sim. Ele quer alugar o ginásio. Vocês falam que quer CS, que está com saudade das ginásios do Santos S. O que acontece? Ah, nós estamos transmitindo. Você está produzindo para acabar logo. É brincadeira, né? Um salve. Gal vai colar um C.A.O. Previz hoje. Manda salve do Kaique Moraes. Olha o Hades, velho. Kaique Moraes, um salve. O Hades chegou, hein? O Hades chegou. Kaique Moraes, um salve. O pessoal, né? Hoje, especificamente. Começou muito cedo. O BT começou a transmitir 4 da manhã. A vida acadêmica de truco que na pandemia virou de CS. E fala para a Megera não reclamar do CS de madrugada. Estamos juntos, mas não estamos juntos. Estamos juntos, mas não estamos juntos. Estamos juntos, mas não estamos juntos. É... Hoje, o BT já ripou. Voltei em BPS de umas visitas às tremers menores. O Liminha, estamos juntos. Espero que tudo fique bem. Aqui ainda está complicado, mas vai melhorar. Estamos juntos, viu? Estamos juntos, velho. O BT... O BT, ele já foi descansar. O Liminha nem tentou hoje. Tem o seu autógrafo que você me deu na SLBH em 2018. Porra, estamos juntos. Muito obrigado. Você foi muito gente boa comigo. Estamos juntos. Muito obrigado. Né? O Lintinho está nas nóias. Porque aqui. Aqui é o meu lugar. Gal, quando encontrar o Ilone Masca, agradece pelo Amazon Prime, porque aí eu consigo ser sub. Tmj. Estamos juntos. Então... Muito obrigado. Salve Gal, mais um mês. Manda um salve para a Imbituba, Santa Catarina. Imbituba, Santa Catarina. Boa, boa tarde, senhor Joel. Senhor Joel, boa tarde. Ué, senhora Joel. Salve Galzinho, eu estou dividido em algumas metas minhas. Tem alguma dúvida? Manda um abraço para o Ávila. Ávila. Cara, vai focando uma por uma Pra você poder ir realizando essas metas Quais times vão zicar nas finais da NBA? É... Perigoso, né, velho? Perigoso, perigoso, velho Boa tarde, Gal Minha vida ultimamente está bem complicada Mas com acompanhamento no médico Suas livias ajudam bastante Fiz 23 no último sábado E já acompanho você tem um ano TNJJ ABC, Rafael, tamo junto O suco de fruta 2 O AX Lavrade Tem que fazer o acompanhamento direitinho E seguir as recomendações, né, velho? E aí tudo que você puder Em relação a se alimentar bem Fazer exercício, né? Ouvir música Fazer coisas que você gosta Olha o device, velho Olha o device Isso ajuda muito, velho Nossa, Radis E aí, cara O device matou O device, velho 4 kills do device Um rolo compressor, velho Você viu o rolo do device? Um rolo compressor Mano Foi pela smoke Sem smoke Salve, Gal Salve? Salve? Olha Oi, Gal Olá Pode mandar um salve Para o meu amigo Eduardo Prates O discípulo de Gaules Na Zica Eduardo Prates O discípulo da Zica Um grande salve, viu, Eduardo? Oficialaled Vai ser ighing Talvez Veja Vai vir No Facebook é três contra um nove a dois finalmente o mapinha ele tá o ct do mapa tá encaixando hoje que foi tão difícil né o ct do mapa encaixar a gente viu bastante o tr desse mapa encaixando e tá aí agora vendo um pouquinho desse ct encaixar bonito né velho olha não por meio deste solicitar que o senhor arrume a mensagem de resume pois deve existir um H1 de cita suba sete meses deve ser suba sete meses sou seu fã quando for para SP voar te ver vamos junto viu Thiago tamo junto mas se tiver com português correto você estaria no lugar errado né 9nip2nse quebrou 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 a nip2nse vai quebrar legal só que ele vai quebrar só um jogador tem arma 9 a 3 vai enganar um pouco porque esse time daência aí pode fazer tranquilamente mais uns dois três pontos aí e deixar até no 96 velho vai ficar aí entre acredito que 9 a 6 ou 10 a 5 né ficou o que sabe mas ficou porque sabe também tem molossófim eu acho que não esqueça que não esqueça de fazer um jogador é que não esqueça de falar mas sim por exemplo a gente é que eu já acho que não esqueça de deixar eu acho que eu já estou gostei também é que eu já esqueça Rádios de AW, o time da NIP forçou tudo, forçou tudo, será que vai dar bigode, mano? Os caras estão aí muqueados pela esquina do mapa, eles podem aproveitar que nesse momento os lugares não tem nem nome de posição, eles querem conturbar aí a parte confusa da comunicação aleatória, 9x3, décimo terceiro round, a cilada tá feita, cai quem quer, ó, nossa, pegou o cara com o utilitário na mão, bicho, olha aí, salve! Satisfação em ter você todos os dias na minha rotina, manda salve pra Maiden em parelhas e pra Mijera, Eloísa e Lorena, X? Eloísa e Lorena, Maiden em parelhas, tamo junto! Nossa, o resto ficou meio travado, mas o Rampos levou... Nossa! Tamo junto! Nossa, o cara ficou atirando pela smoke, aí dá pra ver, mano, da onde vem os tiros? Nossa, cancela o 9x6 e o 10x5! Pode vir é o 12x3, né? Mano, eu não sei, o cara tava parado, o cara travou... Ele não tava com o utilitário na mão, não, velho, ele tava ali paradão, né, mano? Ó, sete meses cabeça de nós todos... Tamo junto, ele vê da onde tá vindo as balas, velho... Travou, obrigado pelos sete meses... O jogador acho que travou, mas travou de um jeito só lag mental, né? Porque já tá nem... não sei se reconectou rápido, né? Ó, cancela o 12x3, cancela o 12x3 também... Ou não, ou não, ou não, ainda segura, ainda segura, o rádio está ali só de olho... A gente vai controlando com a boquinha... É 1 minuto e 20, décimo quarto round... O resto tá só olhando... Olha, vazou ele... Mano, com certeza ia dar o bigode ali, viu? Nossa! Ia dar o bigode ali, velho... Ele ia entrar de lado, só que aí foi salvo, viu, amigo? É 10x4, a não ser que Dierweiss faça um milagre... Opa, sem arma, hein? Olha aí, ó, só simulando que God... Simulando que tá com uma WP ali na mão, ele vai... Ué... Não, tá... Hum, eu pensei que ele ia atirar... Hum, eu pensei que ele ia atirar... Cara, tá vendo? Se o cara tá usando o catatal aí... Ele dá 3 tiros, não dá? Porque... É duro, velho... Se você tá usando... Alguma coisa aí, velho... Você... Você atira umas 3 vezes, né, velho? Porque... Em todas parecia que tava vindo, velho... Parecia que... Né? Olha lá, vai! Vai pra cima do homem, vai! Mas... Não mudou muita coisa... Todo mundo tem dinheiro ainda do time da Ence... Todo mundo tem dinheiro... E o time da Nip nem tanto... O time da Nip, ó... É a W... De Gierweiss... E nada... Mas... 4 Eagle... Mas a gente tem visto aí um mapa... Que acaba sendo tão CT... Que às vezes encaixa muito bem a Eagle de CT, né? O forçado ali... O Epo... A solinha... Alguma coisa... Né? Qualquer... Vem a entradinha no Bombe A... Ah! É do time... Da Ence... C4... Toma! Ué! Sem mira! Sem mira! Aí tá querendo jogar sem mira o LMZ, né? Você viu? Device chega... Aí, o Device de HW tá mais ou menos, hein? Sem mira é dura, você tá? Suas livres animam meu dia e da minha esposa... Tamo junto! Salve de Baixo Guandu, Espírito Santo! Salve de Espírito Santo, Baixo Guandu! Um grande salve, velho! Partida pausada... Eu sei que vai estartar rapidinho... Mas deixa eu só pegar água, peraí! Arranca... Queiroz! Arranca... dividing... Originally... O que é isso? 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 essa Tech-9, agora ela encaixou. Vai, Butsuka, que isso, velho? Caralho, caralho. Nossa. E ele vai direto, ó, pelo posicionamento, ó. 11 a 10 rufos de fio-se na área, velho. Nossa, 10 rufos de fio-se na área. Malandro. 22º round. Tudo. Absolutamente tudo pode acontecer aqui. O jogo pega fogo de novo. Que partida, velho. Ence e Nip. Que partida que tá rolando, velho. Altos, muito altos, muito altos, baixos, muito baixos aí de todos os dois times. Demi Bilza, um salve, o Cormeco, o Hector, o Lorde Kamael. Salve! Salve. Caldor. Salve! 11, 11, 11, 11, 11, 11. Jogos da NBA da semana, para quem está perguntando, dia 23, agora, vulgo o amanhã, 9 e meia, Buxy Hawks, 25, Buxy Hawks, 9 e meia, 27, Buxy Hawks, 29, Buxy Hawks, né? Todos os dias, às 21 e 30, 23, 25, 27, 29, dia 5 de anão. É, eu estou indo um pouquinho por dia, né? Eu vou dar uma olhada aqui, porque os senhores são o bizonho, né? Cara, é, não, não, mas não é horrível de assistir, não, cara. Pensa na parte boa, que ele não é horrível de assistir, né? Ele não é horrível de assistir, então, é gostosinho. Gagal, é verdade que a torre de Pitsa ficou inclinada, é porque você bateu a cabeça nela? Não. G, 3, X. É porque eu subi nela e te botei a cabeça para fora de um dos lados, né? 11 a 11, tudo igual, o perfil fala com o Na. Porque eu acho que o Na não conseguiu pegar seu perfil para botar lá. Olhei lá na lista, não tem o seu link, velho. Então, o Na aí, conversa com o Na, que ele cuida da lojinha, para ele te dar um help. Gostaria muito de agradecer, pois você me encorajou a chegar na mina que eu amo. E o problema não sou eu, sim a ocasião. Ela disse que com certeza iria rolar, se não fosse minha irmã. TMJ. Ué. Salvo Gau, Delas. Professor de Matemática aqui. Dica de Matemática do dia. Nunca dividirás por zero. TMJ. Eu me chanto e tá banido, né? Eu até demorei para entender, né? Eu pensei que... Vai que ela era amiga da irmã dele, né? Tipo, se não fosse minha irmã, tá ligado? Eu fiquei pensando. Mar, né? Mar, né? Olha... Ah, velho. Eu também, velho. Tem que juntar aí a tripulação, cara. Tá difícil, velho. Capitão dessa jangada aí, velho. Tá doido. Um acorda a parte, o outro não dorme cedo, o outro não dorme, o outro não sai, velho. 11, 12. A Ence virou. A chapa do Nip esquentou esse mapa. Doa. A quem doer é mais CT. A Ence tá com o mapa e a vitória da MD3 na mão. E não só isso. A classificação. Obrigado pelos 18 meses. Aqui, eu vou falar. É bom... Quem quiser classificar, que brigue agora. Porque quem perder daqui, vai pegar o vencedor de MIBR e Maus. E amanhã, o MIBR vem pistola. Obrigado, Kevin. Oi. Oi. É bom, se o Nip ou a Ence tem aí a ambição de se classificar, que ganhe agora. Porque amanhã, quem perder daqui, vai ter a revelia amanhã. O MIBR vem contra o Maus, vai ganhar. E vai ganhar de quem perder aqui agora. Pode confiar. 13 a 11. Nip, 11. Ence, 13. Mano, eu sei que a última vez que eu falei que eu tava sentindo uma energia gostosa foi quando eu escalei o jogo de capitão do meu time do Cartola. Mas eu tô sentindo uma mesma energia gostosa aqui nesse MIBR amanhã, cara. Vai por mim. Eu não erro duas vezes, não, velho. Eu não erro duas vezes, não, velho. Eu não erro duas vezes, não. Um salve pro Prazer, Renan. Tamo junto. O chefe Nunes também. Estamos juntos. E o Dalazinho, né? Olha. Eu dou o décimo capacete, sim, Jeff. Salve, Gal. Salve. Um salve pro DWC. Olha. Salve, Gal. Salve. Me fizeram uma pergunta. Eu não soube responder. Então, vou perguntar pra você. KN já pagou de Mac. Cara. Olha, é 13 a 11. Jeff, você ainda é sub. Você ainda é sub. Não tá bom pra dar sub pro senhor. Snap, mata o Rez. O Rampus devolve. Mas até aí a situação do Rampus é que ele tá 4x1. Sem plantar a bomba. 14 a 11. Eu falo pra vocês, velho. A Ence está classificada. A Ence está classificada. E se forense, estou rica. Pode. Não, se bem que foi 50-50 as apostas, né? Olha. Quatro meses nessa patetada. Tamo junto. Cara. Obrigado pelos quatro meses, o Russo, o Matheus Cardoso, o Twelf, o Gutsgar. Salve, Gal. Salve. Mais um mês na tribo. TMJ. Tamo junto. Olha o Dotto. Olha o Dotto. Olha o Dotto. Todo mundo, velho. O Snap matou o Devite. Se você é a cabeça de nós todos, deveria dar o capacete para nós todos. Por quê? TMJ. Vocês que deveriam dar, não é? X. X. Vocês todos que deveriam dar o capacete para mim para eu poder cobrir a minha cabecinha. Esse 15 ninjas em pajamas 11. Estamos aí. Não tenho o que fazer, não, velho. 15 a 11. Olha, são quatro. Passe os Prime's Marreco. Tamo junto. Muito obrigado, viu? Estamos juntos. Meu, muito obrigado. Já caiu o Dotto. O time da Nip, acelera, Nip. Mas olha o Snap e o Ditya. Matou um cada um. Não sei se o Rampus vai olhar direitola. Já fui taxado. Justamente por não olhar ali, não deu seta. Entrou direto. Foi multado. VAC total. Meu amigo. Meu amigo. Lido. Lido. Nossa. Cara, esse time da Ence jogou o fino a SMD3. O fino. Porque era para eles terem ganho a nuke também, viu? Olha, cara, é maior do que o contador do impostômetro. Já viu esse contador? O contador do banho é maior, cara. Chat, não confiem nas promessas do Gal. É. Basta lembrar que ele falou que ia ter um box a cada 15 dias. E tem apenas 95 dias do último um box. Nossa, cara. G3 promessas. Abalo, cara. Abalo. E acabou. Está banido. 16 a 11 está aí, né? Está aí. 16 a 11 G3 promessas, velho.